No meio do nada, vindo um carro de carro pra cá, cara. A estrada termina ali, o resto da estrada é pela areia, então você tem que ir metendo a carro na areia mesmo. A gente planejando ficar de boa nessa praia, só que tá cheio de carro vindo aqui pra cá toda hora. A gente tá tipo, a gente tá tipo dando uma volta na ilha e vindo de colé, é legalzinho. Ah, legalzinho. Então depois daqui dessa ilha, a gente tá indo pra São Paulo, realmente pra cidade de São Paulo, e realmente pra comer um hambúrguer. Esse hambúrguer é muito bom. Esse hambúrguer é top, velho, é muito bom. Hoje o dia é o seguinte, e ontem eu não fiz mais vídeo porque eu fiquei puto. Isso aqui, ó. Primeiro que eu fui fechar a porta do carro e o meu dedo ficou... Eu fechei a porta no meu dedo. É isso que aconteceu, eu perdi a metade da unha, tava sangrando pra caramba. Com isso vieram as consequências, a gente ficou estressada, aí a gente foi comer alguma coisa, aí eu não consigo mijar usando a mão direita, só mesmo usando a mão esquerda. E o vaso tinha aquelas tampas que caía, aí a tampa ficou caindo, eu mijando com a mão direita, e eu me mijei todo, aí fiquei com a calça toda mijada, federa mijo. Isso também porque a gente tá conseguindo cozinhar, aconteceu no nosso fogão lá há alguns dias atrás. E tava ventando pra caramba. Caraca, mano, que vento, cara. 60 pra 80 quilômetros por hora esse vento aqui, sei lá, cara. Eu não sei medir. É. Tava muito vento, era um dia de muito vento, muita chuva. E, velho, a gente foi dormir. Quando a gente dormiu, 4 horas da manhã, vieram uns funkeiros, escutando música sinistramente alta, às 4 horas da manhã, bêbado, drogado. E eu fiquei muito puto, não tem que sair de lá. 4 horas da manhã, e uma galera chegou, começando a escutar funk aqui do lado, a gente vai embora, esses caras não vão sair tão cedo, mano. 4 horas da manhã, esses caras devem estar muito drogados e bêbados. Eu tô puto. Então a gente saiu, e a gente rodou mais uns 5 quilômetros, e a gente veio dormir pra cá. E aí estamos, começamos a agirar. Aí dentro da lado tá lavando as roupas dela, eu vou lavar meu xoxi daqui a pouco, meu xoxi cheio de mijo. Primeiro eu vou tomar mais conta desse dedo aqui. Já sei como é que é, tem uma unha quebrada. Vamos mostrar. Então pegamos o nosso caminho, vamos a São Paulo. Carvlog, rapaz! Carvlog time! Isso me fez lembrar do pior dia de viagem que a gente teve na van. É, que ontem foi o pior dia que a gente teve aqui nessa viagem. Agora o pior dia da van foi muito sinistro, cara. Que a gente tava lá em Colômbia, eu, a Eda e a Stephanie, e a gente passou por um estacionamento, e que o estacionamento era muito pequeno. Porque aí eu precisava comprar a mochila. Você tinha que comprar a tua mochila. E eu não vi que o estacionamento era muito pequeno, cara. E eu entrei no estacionamento, e na van lá em cima tem uns canos de água, e arrebentou os canos de água todos. Isso foi uma merda. E mais tarde ainda, tínhamos os painéis solares, e a gente tava na estrada assim, sei lá, 80 por hora, na alta estrada, e o painel solar voou, mas um dos painéis solares voou. De boa, a gente tava de boa, e veio um barulho. Aí quando eu vi o painel solar tava lá atrás, eu tive que parar o carro, no acostamento, e tive que correr atrás do painel solar, cara. Foi muito merda. Carvlog time! Trânsito sinistro aí, paz na estrada, mas aí estamos nós, né? E a gente tá realmente indo pra São Paulo, só pra comer um burro, então um burro é muito bom lá, cara. É sério. Só que já tava na rota, porque depois de São Paulo, a gente vai tá indo pra Ubatuba, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e continuando. Então, São Paulo já tava meio que na rota, então a gente ia passar por rameza, de qualquer forma. Estou lá, ainda fazendo malabras no meio do trânsito ali, no meio da estrada. Chegamos em São Paulo, vamos ficar aqui no hostel por um final de semana, hoje é sexta-feira, vamos ficar até segunda-feira, e depois continuar a viagem. Tem prioridades, primeiro o hambúrguer, depois o negócio do fogão, e dá uma descansada também. E vamos ficar só uns três dias aqui, só por um final de semana, e vamos embora. E mais uma vez, obrigado Guilherme e Rodrigo, pelo quarto no hostel, cara. Tá muito calor lá fora, e tem condicionado aqui dentro. E bem, é muito bom. Pergunta e Resposta. Pergunta e Resposta é quando nós, criadores de conteúdo, não temos muito conteúdo para fazer, e vocês disseram, nesses últimos dois dias, eu não tive muito conteúdo, e... eis a pergunta e Resposta, para salvar o dia. Como é que está sendo a vida no carro, versus a vida na van? A vida na van, a van é uma mansão, mansão. É, e o carro é tipo... um barraco. É. O carro é mais inseguro, porque para dormir, e para ventilar, tem que deixar as janelas abertas, e eu me sinto muito inseguro desse jeito. A van, no caso, não. A van tem todo caro. Não precisa fazer nada fora da van, só que o que eu gostei do carro, foi que a gente pode cozinhar lá fora. Na van também a gente pode cozinhar lá fora, só que o carro, a gente tem que cozinhar lá fora, e isso é muito legal. Cozinhar lá fora é muito legal. Sim. Apesar do que aconteceu com o fogão. Uou, meu Deus! O que é mais difícil em aprender português? É mais difícil, esse é... para mim, às vezes, para... esse é pronúncia. É pronúncia no português, é difícil, às vezes. porque você tem que sonhar com sinais, entendeu? Conju... Gação... Conjugação. Conju... Conjugação. Conjugação. Aí é difícil, mas é uma língua bem legal, eu gosto de português. Vocês já brigaram? Eu e a Eda, a gente conviveu no... eles conheciam no rosto no Chile, a gente passou um mês trabalhando e vivendo no rosto juntos, e com a Stephanie, depois com a Stephanie também na van, a gente ficou quatro meses morando junto na van, cara. Não aconteceu nada, e agora no carro também não, a gente é muito de boa, só que um dia específico, esse dia que foi o pior dia... No Colômbia? Da viagem, na Colômbia, que quando os canos de água caíram da van, ela me perguntou uma pergunta idiota, me perguntou... é... ah, mas você pode arrumar isso, né? Aí eu tava lá em cima da van, tipo... Eu nunca vi a Elieza mais nervoso. Eu tava muito puto, mano. Aí eu dei uma olhada, eu só dei uma olhada pra ela, não falei nada, eu só dei uma olhada que durou uns 5 segundos a olhada que eu dei pra ela, e eu vi ela, tipo, se arrependendo da pergunta que ela fez. 10. Death Star. Death Star. Quando vai acabar a missão secundária? A missão secundária, essa que estamos agora, só vai acabar quando as fronteiras lá nos Estados Unidos e México abrirem. Quando abrir as fronteiras, vai acabar. a minha previsão é que lá em janeiro vai abrir as fronteiras. Mas menos não. Só de janeiro pra lá. Eu acho. Janeiro, fevereiro, março, abril, julho. Cara, nada sob o meu controle. Essa pandemia veio e atrapalhou realmente todo mundo. O que que ainda tá achando de ser youtuber? Eu gosto! Não, eu gosto de fazer youtuber para um trabalho porque é diferente, mas ele é verdade também. Eu posso fazer qualquer coisa que eu queira fazer, né? Tipo, é uma vida normal, mas você filma o seu vídeo, é bem de verdade, bem feliz. Eu gosto desse trabalho, eu gosto. É muito foda. É massa, é massa. É massa. É muito massa. Estou muito bem atrás do YouTube, ela tá fazendo os últimos vídeos e tá me ajudando a fazer meus vídeos. E a gente tá sendo tipo bom aqui. Cara, esse muggy aqui é muito bom, cara. O melhor muggy que eu comi na minha vida. O melhor muggy que eu comi na minha vida. É que eu acho que eu acho muito bom. E aí